Fala galera, Reginaldo do blog do Geseiro aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 5 motivos para você usar ferramentas a bateria. Eu gosto muito de utilizar as ferramentas a bateria, eu sou aficionado por esse tipo de ferramenta. Até agora a nossa próxima meta é comprar um martelete a bateria, porque nós utilizamos na maioria das vezes a pistola de fincapino e às vezes utilizamos a furadeira com fio. Então a nossa meta agora é ficar 100% a bateria e comprar o nosso próximo brinquedinho vai ser um martelete a bateria para fixação. O motivo número 1 é a mobilidade. Eu acho que é o principal motivo que uma ferramenta a bateria pode dar na obra é a mobilidade. Com a ferramenta a bateria você fica livre para trabalhar de forma mais rápida, de forma mais dinâmica, sem ter extensão, cabo de energia engalhando no andame, sem ter que estar conectando o cabo na tomada. E a outra vantagem também é que você pode trocar as suas baterias, porque hoje em dia as ferramentas a bateria, você compra duas baterias, quatro baterias e utiliza praticamente todas as baterias. A Dewalt mesmo tem mais de 200 modelos que utilizam a mesma bateria. É uma das grandes vantagens aí de você ter uma linha de ferramenta grande, utilizando as mesmas baterias. Por isso que é interessante também você comprar sempre da mesma marca, para você utilizar a mesma bateria. Falando do segundo motivo então é a agilidade galera, agilidade na obra. Pensa bem, você chega na obra, você não tem que ficar conectando extensão, conectando cabo, você já pega a sua ferramenta, no meu caso eu já levo as ferramentas todas com a bateria de casa carregada, já de casa, eu carrego tudo antes, chego na obra, nem me preocupo com tomada, com nada, a gente já chega já na obra, tira as ferramentas da caixa e já vai meter a mão no trabalho. Você ter muito mais agilidade do que se você tivesse que chegar, procurar onde que fica. Às vezes a gente sabe que a realidade de obra, a extensão, o ponto de energia está lá longe, você tem que esticar uma extensão grande e tal. O terceiro motivo galera é a segurança. Isso pouca gente fala, mas já aconteceu comigo, experiência própria de chegar numa obra que nós trabalhamos num shopping lá na minha região, onde nós não podíamos usar a ferramenta com fio nos andaime, tem um andaime que é tipo uma sanfona, ele levanta até 12 metros de altura, é isso que está aparecendo na imagem, nós trabalhávamos com uma máquina dessa e nessa máquina eles não deixavam nós subir com extensão, com fio, tinha que ser apenas ferramenta bateria. Poderia acontecer um acidente aí de a hora que descer a máquina cortar o fio, você passar por cima do fio também e está dando um acidente aí. A gente sabe que choque elétrico nas obras, na maioria das vezes acontece por causa das extensões, dos cabos, das ferramentas. Você acaba às vezes caindo dentro de uma poça d'água, tendo perigo aí de choque elétrico na obra. Então segurança, aqui você carrega a bateria, deixa lá num cantinho o carregador, utiliza esse carregador que é muito rápido e dentro de menos de 30 minutos aí a bateria já está carregada, então você carrega lá num cantinho, deixa ela lá paradinha e utiliza as ferramentas sem precisar de extensão nem cabo. Então vamos para o nosso quarto motivo para você utilizar ferramentas à bateria, que é o custo-benefício. Mas daí agora você fala, Reginaldo, mas as ferramentas à bateria às vezes são mais caras do que as ferramentas elétricas. Isso em partes é verdade, galera. Só que a gente está falando aqui de custo-benefício e não do valor da ferramenta. Por exemplo, custo-benefício é quando você ganha agilidade na obra, como nós falamos aqui nos outros motivos, agilidade, mobilidade, segurança, tudo isso é custo-benefício. Outra coisa que é custo-benefício, muitas das ferramentas à bateria, a tecnologia empregada nelas às vezes é maior do que numa ferramenta com fio. Por exemplo, nas ferramentas da DeWalt tem o motor sem escova. Esse motor aqui, por exemplo, ele não tem escova, então é um motor que dura muito mais. É uma ferramenta que tem a vida útil maior. Assim você acaba ganhando na questão custo-benefício. Você vai trabalhar muito mais tempo com a ferramenta e ter que estar fazendo reparo muito menos vezes. Quando você tem uma gama de ferramentas à bateria, você trabalha muito mais ágil e assim você ganha muito mais dinheiro, dinheiro muito mais rápido. Aí entra o custo-benefício. Outra coisa que o pessoal tem muito mito, tem o tabu, que as ferramentas à bateria ainda são fracas, ainda não podem fazer um trabalho completo igual uma ferramenta com fio. Isso, galera, é mito. Hoje em dia as baterias de lítio, elas são muito, muito fortes e muito resistentes. Temos baterias igual essa aqui, essa bateria aqui é de 2 amperes hora. Então, eu trabalho praticamente o dia todo sem carregar uma parafusadeira dessa. Nós vimos ferramentas muito potentes aí a bateria. Por exemplo, as serras, existe serra circular a bateria. Rompedor, aquele para quebrar concreto, furar concreto. Existe até motosserra, que antigamente era só a gasolina, já tem a bateria. Então, são uma gama de ferramentas muito grande aí. E vamos agora, sem enrolação, para o nosso quinto e último motivo para estar usando as ferramentas à bateria, que é a questão da autonomia. Falando de autonomia também, não podemos esquecer de falar das baterias. de que uma carga de bateria dessa aqui, além dela durar muito, você tendo duas baterias, você nunca fica na mão. Você não para o trabalho. Enquanto uma está carregando, a outra está trabalhando. Outra questão importante é que com a ferramenta, a bateria, você nunca vai ficar sem energia na obra. Já aconteceu comigo mesmo, de chegar numa obra aí, de estar trabalhando na obra, e chega lá as pessoas desligar a força, a energia da obra, para poder fazer a mudança lá, que eles queriam tirar a energia que era da obra, para colocar a energia do prédio que já ia ficar definitiva. Ficamos praticamente o dia inteiro sem energia na obra. Salvação nossa foi as ferramentas, a bateria, minha e do Robson, do meu irmão, que nós temos, e a nossa pistola de finca pino também, que ajuda bastante para fazer as fixações. Nós estávamos lá em três profissionais, imagina se nós tivéssemos que ficar o dia todo parado por conta da energia, esperando a energia voltar. Então, a questão da autonomia também entra nisso aí. Você tem uma autonomia muito maior, para você trabalhar sem depender de ninguém, depende só de você. E quando você tem uma gama de ferramentas aí, que tem mais de 200 modelos, que utilizam a mesma bateria, imagina só a autonomia que você tem. Eu mesmo comprei, tenho hoje aqui, três ferramentas com apenas duas baterias. Vou comprar agora o meu martelete, só que o martelete eu vou comprar outra bateria, porque eu quero comprar já para o martelete a bateria FlexVolt. Então, já vou comprar mais duas baterias. E aí eu posso comprar mais 50 ferramentas com as mesmas baterias que eu tenho aqui, já está de bom tamanho. Você pode comprar a ferramenta sem a bateria, tá? Dá para comprar ela sem a bateria, o que sai muito mais barato, muito mais em conta. Isso aí é uma grande vantagem aqui da linha Dewalt. E é isso aí, então. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esquece do joinha, se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários se você tem mais algum motivo para utilizar as ferramentas da bateria. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Dewalt para você conferir a linha de ferramentas deles. Se você, assim como eu, é um dealteiro de plantão, eu curto muito essa marca, gosto muito das ferramentas preto e amarelo, quero com certeza estar adquirindo mais ferramentas para os nossos trabalhos. E um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.